Do jeito que é colocado ali, parece que existe um pecado muito grave acontecendo, parece que algo horrível que a Juliette fez na última festa, sendo que ela só foi uma mulher solteira, livre, que bebeu, que curtiu, dançou, brincou e flertou bastante. Juliette está novamente no centro de uma polêmica. Dessa vez o foco é o seu relacionamento com Fiuk e com Arthur. Isso mesmo, as grandes desavenças de Juliette dentro da casa. O papo que tem circulado ali entre eles é que Juliette, na última festa dessa sexta-feira, deu em cima dos dois. Isso mesmo, que ela investiu, flertou com os dois. E aí, isso tem sido visto como algo não muito positivo. Tem rolado um julgamento sobre ela. Na manhã desse domingo, a Viih Tube questionou João se Juliette tinha dado trabalho. E aí ele falou que sim, ela bebeu muito, deu trabalho. E a Viih Tube, sabendo um pouco do que poderia acontecer, do que ela já estava enxergando, perguntou se Juliette deu em cima de alguém. João meio que assinou com a cabeça que sim. Ela perguntou mais ainda se foi com o Fiuk ou com o Arthur. João disse que a Juliette deu em cima dos dois. E mais, que nada aconteceu porque ele interviu e que se deixasse, algo teria rolado na sala entre a Juliette e o Fiuk. Viih Tube ficou chocada com a informação e teve um leve julgamento de meu Deus, a minha amiga e por aí vai. O papo é que depois disso ainda, João chegou a dizer para a Juliette que ela passou um pouco dos limites, que a brincadeira dela foi um pouco a mais. Juliette, preocupada, foi questionar Arthur se ele sentiu que alguma coisa que ela fez foi a mais, se ele não gostou de alguma brincadeira que ela tenha feito durante a festa. Arthur disse que não, que estava tudo tranquilo, que a única coisa que ele não gostou foi uma hora que ela bateu na barriga dele, mas que ela estava bêbada e que tudo bem. Em nenhum momento existe uma menção ali de que eles flertaram, de que Arthur deu em cima dela ou ela deu em cima de Arthur. Tudo porque a relação dos dois tem sido puramente de amizade. Eles de fato não gostam um do outro. Em alguns momentos se xingam, brigam, só que na realidade, nesses momentos em que bebem, eles se aproximam. Juliette passou um bom tempo da festa pedindo para o Arthur ser amigo dela e que ela gosta de quando ele é amigo dela. Então, não existe nenhuma possibilidade da Juliette e do Arthur terem flertado ou alguma possibilidade dela ficar com ele. Quem está enxergando isso, está enxergando um pouco a mais. Está vendo a relação da Juliette de uma mulher com um homem com outros olhos. E aí, a relação com Fiuk é um pouco diferente. De fato, os dois têm flertado desde a festa da última quarta-feira, logo após a saída de Thaís na terça. Na quarta-feira, Fiuk chegou a investir fortemente na Juliette, que escapou durante a noite toda. Só que na festa dessa sexta-feira, Juliette correspondeu um pouco. Ela até falou em vários momentos que não quer ficar com o Fiuk, porém, ela às vezes vai atrás dele, vai abraçar, vai dar um cheiro no pescoço e por aí vai. Só que em alguns momentos ela demonstra estar desconfortável com o que está rolando. A Pocah também interviu em alguns momentos para falar para o Fiuk parar que Juliette não estava mais gostando da brincadeira. Então, ali temos uma relação complexa. Agora a questão é, tudo isso faz parte de um BBB, de um reality show, de um programa com pessoas adultas, e não seria nenhuma novidade que alguém ficasse dentro da casa. Mas existe um julgamento aí por trás de que Juliette está errada nessa relação que ela tem com o Fiuk e com o Arthur. Provavelmente, esse olhar é justamente porque Fiuk tinha alguma coisa, ficou com a Thaís e o Arthur ficou com a Carla. Bom, se o Fiuk tem um relacionamento com a Thaís e ele quer manter esse relacionamento, e ele está preocupado com esse relacionamento, é ele que devia colocar a mão na consciência e não dar em cima da Juliette, ou não brincar com a Juliette, como ele fala que faz às vezes. E se alguém tem que se preocupar, é o Fiuk e não outras pessoas. E aí temos mais um ponto, né? O Fiuk é solteiro, ele se coloca dessa maneira, ele deixou muito claro que ele e a Thaís não têm um relacionamento sério. Então, se Fiuk e Juliette ficassem, isso não tem problema nenhum. São pessoas adultas que respondem pelos próprios atos. E aí o mesmo vale para o Arthur. Se Juliette e Arthur ficassem, são pessoas adultas que respondem pelos próprios atos. Do jeito que é colocado ali, parece que existe um pecado muito grave acontecendo, parece que algo horrível que a Juliette fez na última festa, sendo que ela só foi uma mulher solteira, livre, que bebeu, que curtiu, dançou, brincou e flertou bastante. Então, esse julgamento excessivo para cima de Juliette, que não existe sobre o Arthur e sobre o Fiuk, mostra que, mais uma vez, dentro do BBB, as mulheres estão sendo julgadas de modo diferente dos homens, que elas estão respondendo por serem livres, enquanto os homens não respondem por nada que fazem. Nada que eles fazem é cobrado deles. Então, Juliette está ali novamente, passando pelo que várias mulheres passam aqui fora e já passaram dentro da casa. Uau! Tchau! Tchau!